E aí Dudu Mora aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando um vídeo de Next Car Game Que é um jogo de corrida no qual o principal objetivo é estar destruindo seus oponentes Olha só que lindo esse carro que a gente vai estar utilizando aqui Olha só, carro lindo, carro novo, tá novo o carro, tá em perfeitas condições Número 17, completamente amassado, não tem vidro aqui do lado Tá todo rebentado, a pintura tá uma porcaria desse carro Mas é um carro bem estilo aí, é de demolição mesmo É um carro bem estilo de demolição, muito bem feito o carrinho Mas tá baleado o carrinho, o carrinho tá feio Mas vamos lá, vamos estar usando primeiro esse Depois vamos estar fazendo uma corrida com esse aqui Que é um carro mais forte, já um carro bem mais bruto, tá ligado? Um carro bem mais fortão mesmo Mas vamos estar usando esse aqui que é um pouquinho mais fraco primeiro Pra estar fazendo uma corrida É um carrinho bem bonitinho, mas tá destruído mesmo Vamos lá, aqui um God Race Aqui a gente tem um Derby, né? Que é demolição, né? O foco principal é estar demolindo carros Vamos estar pegando aqui na quantidade que mais tem carros Tá, vamos pegar isso aqui Não, isso aqui é um estádio, não Não quero estádio, eu quero uma pista Ó, essa aqui pode ser, ó Essa aqui, ó São 24 carros 24 competidores se demolindo, tá ligado? São 24 competidores Um batendo no outro Esse negócio vai ser muito louco É um jogo que os gráficos são impressionantes O jogo ainda está em versão demo ainda, né? Ele não foi lançado Acho que essa aqui é a versão alpha, se não me engano Eu sei que eu tive alguns problemas Pra estar atualizando o jogo pra última versão Eu não tô na última versão do jogo ainda Mas assim que der, eu atualizo o jogo pra última versão Mas o jogo ainda não tá completo Ainda tá um pouco longe de ser completo Mas já é um jogo muito bacana Então vamos lá Ó, tá aí, ó Olha só Deixa ele mostrar a pista um pouco, ó Tá, vamos começar logo Tá aqui o nosso carrinho Vamos lá, vamos sair acelerando forte Já saí cantando pneu E olha só Já começa... O cara já tombou Já bati no cara Já tombei o cara de novo O que é isso? Tipo, o jogo é isso Os caras um batem no outro É uma coisa louca mesmo Deixa eu desviar desse cara aqui Eu ainda não me acostumei muito bem A pilotar esses carros Os caras já formam um bolo ali Estão tudo se demolindo O jogo não tem... A pista não... A corrida, no caso, não começou Não faz nem... Meia hora... Nem 30 minutos... 30 segundos Não faz nem 30 segundos Que começou a corrida aqui E já os caras já estão Completamente demolidos Já tem alguns pilotos aí Que já estão completamente demolidos Que o negócio Um bate no outro mesmo É um negócio muito louco mesmo O meu carro já tá todo rebentado Olha os caras Vêm batendo, ó O lado direito... Nossa, velho Esse foi meu carro Acho que já era Não, olha só Olha isso Só tem os pneus praticamente do carro A carcaça do carro A lataria do carro já se foi, ó Se liga aqui, ó Na curva deu pra ver mais ou menos Como é que tá Destruiu mais um pouco o final Olha, também Não, é muito bonito mesmo Os gráficos desse jogo A quantidade de detalhes Que tem nos gráficos É muito bonito mesmo O carro se foi O carro destruiu completamente já o carro, ó Olha só, tá completamente destruído Tá puxando pra um lado Tá difícil de controlar Eu tô andando na grama aqui Porque o carro tá puxando Eu tô tentando fazer a curva Mas tá complicado Ele tá puxando Acho que pro lado esquerdo Eu não sei exatamente pra qual lado tá puxando Mas tá Quando eu viro o pneu Ele meio que puxa um pouco mais Tá difícil Olha a quantidade de pneus Olha os caras Tiraram os pneus da Da proteção da pista, ó Jogaram tudo no meio da pista E os pneus Olha o cara derrapando Se ferrou Bati Nossa, é muito louco mesmo esse jogo Deixa eu ver isso aqui Olha Nossa, cadê o carro, velho? Cadê o carro? Não tem mais carro aqui Olha só Não, mentira que isso tá andando Mentira Não tem mais carro É só uma lata amassada, velho Uma latinha amassada Como se os caras tivessem pegado A latinha de refrigerante Pisado em cima É basicamente a mesma coisa Nem tem mais motor esse carro E tá andando de boa O outro aqui tá completamente quebrado também Nem porta tem mais É muito bom mesmo esse jogo Os carros completamente destruídos Isso que é a segunda volta recém, né? Olha só E é legal que as paredes destruem também Aquela parede ali que eu bati na primeira volta Tava completamente destruída Olha essas paredes aqui, ó Tudo bem destruído mesmo Paredes de concreto Completamente destruída Olha o cara pulou ali Pulando nada O jogo simplesmente é muito bom mesmo Muito legal tá destruindo Vou bater naquele cara lá Vamos tentar pegar uma posição um pouco melhor São 21 Não, isso São 21 Nossa, se fui O que aconteceu aqui? Tem um speed no carro aqui Eu bati ali Olha só os pedaços de concreto aqui Da mureta da pista Tudo no meio da pista Aqui, ó Que bacana isso aqui De 21 De 21 competidores Eu tô em 20º, né? São 21 no total Eu tô em 20º Agora fiquei em último Legal, maravilha Vou passar esse cara ali primeiro Ó, o meu carro nem anda mais Ó, a roda tá Já caiu mais um pedaço do carro Se foi já o carro Eu não sei como é que isso aqui tá andando ainda É muito bacana mesmo Essa quantidade de demolição que tem nos carros A demolição dos carros é incrível demais Olha, os pedaços de carro voando pra tudo quanto é lado E essa aqui a corrida eu já perdi mesmo Nem tem como ganhar mais isso aqui Meu carro já tá uma latinha amassada Não tem mais o que fazer com esse carro Mas vamos tentar pegar uma posição Pelo menos ficar em 20º Não sei se vai ser possível O carro já foi Não consegui fazer curva Eu tenho que puxar o freio de mão Pra tentar fazer a curva Aí eu bato na mureta Legal demais Ah, vou passar esse cara Esse foi, ó Esse destruiu Esse tem nada mais Nem, nem Eu Não sei Tô em 21º ainda Eu passei um cara E tô em 21º ainda Não sei porquê Vamos tentar passar mais alguém Ó, a mureta Tá completamente destruída Muito bacana mesmo A destruição desse cenário Que tem nesse jogo É muito bonita mesmo Isso que o jogo Não tá completo ainda O jogo tá em versão Demo, se eu não me engano Acho que é a versão demo Que ele tá atualmente E tem muito pra ser feito No jogo ainda Tá muito bacana Nas câmeras Temos essa câmera aqui Olha só a curva Drifando Ah, não deu certo ainda a curva Temos essa câmera Temos essa câmera Que é dentro do carro Olha a visibilidade Que eu tenho dentro do carro É essa câmera Que é dentro do carro Realmente como o carro Tá completamente amassado É essa visão que eu tenho Tem aqui também A câmera no capô A câmera na frente do carro E a câmera que eu mais curto Tá jogando Que é essa aqui A câmera interna do veículo Ainda não tá bem desenvolvida Então depois vocês vão ver Depois eu vou estar mostrando melhor A câmera interna Ela não tá bem desenvolvida ainda Então é melhor estar jogando Nessa câmera externa E vamos lá Vamos pegar o outro carro agora Não, não quero fazer de novo Não, não Não quero fazer de novo não Vamos lá pra Sair aqui dessa corrida Vamos lá pegar um outro carro E o jogo promete muito Quando o jogo for completo Com certeza vai ser muito da hora Já é muito da hora agora Esse jogo já é muito divertido De ser jogado agora Tá, vamos tá pegando Esse carro aqui Que olha Olha só Esse carro aqui é bruto Esse carro anda muito mais Esse carro aqui sim Vamos lá então Vamos dar um good race aqui Vamos tá pegando Tem esse aqui que é um estádio Vamos tá indo desse aqui Não, um estádio não vai ser tão bacana Eu quero fazer uma corrida mesmo Tá, acho que Qual que eu fui antes Acho que eu fui nessa aqui antes Eu vou nessa aqui então Não, eu quero 24 carros Eu quero 24 carros Eu quero ver demolição Eu quero ver batidas Então é mais bacana Tá colocando 24 carros no total E agora vai dar pra gente Acelerar um pouco mais Esse carro Ele tem um pouco melhor de tração Tem mais tração É mais fácil A distabilidade do carro É um pouco melhor Comparada àquele outro Então vai ser melhor Um pouco essa corrida Eu espero que eu consiga ficar Pelo menos entre os 15 primeiros Tá ótimo Ó, aqui é pista de terra Olha só que bacana A pista de terra Aqui vai ser mais complicado Porque o carro resbala muito mais Como é pista de terra Acaba patinando muito mais Resbalando muito mais Já foi, já capotou uns 3, 4 ali Meia dúzia já ficou E ó, já estão empurrando um ali Já vai capotando O cara capotando ali É demais É demais Esse jogo É muito bom mesmo Vamos fazendo a curva aqui A poeira levantando Muito bonito também Os caras lá no meio do campo É demais mesmo Esse jogo É muito bom mesmo Esse jogo Vamos fazer esse cara virar aqui Nossa, já destruiu Boa parte do meu carro Caramba, você liga aqui no lado do carro Cadê o pneu do carro? Se foi Aqui o cara Tá puxando agora pro lado o carro Caramba Se foi o carro praticamente É demais esse jogo É muito da hora De ser jogado Sim, o que impressiona mesmo É essa quantidade de Danificação que tem no veículo Olha só A quantidade de amassados Que tem no veículo É muito bonito isso A quantidade de amassados Que se tem no veículo Ele amassa muito perfeitamente Parece realidade mesmo A quantidade de amassados Que tem Olha a placa O cara doido a placa Os caras não estão nem aí Às vezes um obstáculo Eles tocam por cima Eles não pensam em desviar o obstáculo Lá bateu no outro Vamos passar alguns aqui Passamos E começamos com 24 pilotos Agora só tem 19 pilotos na corrida Alguns já pararam Alguns simplesmente Destruíam completamente o carro Aí saíram da corrida Tá só no total correndo 19 pilotos Alguns já estão parados Pro meio da pista Porque não conseguiram concluir a corrida De tão demolido Que foram os seus carros Esse aqui já foi Tem dois aí que já era Acabou Mas o meu carro aqui também Tá prestes a ser destruído completamente O pneu Não sei como é que esse pneu esquerdo Tá rodando ainda Na frente do carro Ah, na frente do carro Até que tá tranquilo Ainda tem motor O motor tá ali ainda Bati na árvore Olha aqui Eu não vou conseguir passar aqui agora Ah não Vamos quebrar a cerca Dá pra quebrar a cerca também Vai É legal que Agora só tem 18 pilotos A porta do carro já tá abrindo ali também Nossa, é uma loucura mesmo Isso aqui Se foi o carro Se foi completamente o carro Aqui tem mais um Rebentado Vou bater nesse cara Olha só Mais um carro quebrado aí É legal que qualquer coisa da pista Dá pra tá derrubando Dá pra tá destruindo Olha só Vamos destruir isso aqui Vai, vai Destruir a placa também Destruímos a placa Deixa eu ver pra trás ali Não deu pra ver mais a placa Mas tá lá Nem tá mais a placa lá Destruímos a placa Vamos destruir esse outro negócio Aqui Dá pra destruir qualquer coisa mesmo Passa por baixo Destruímos aqui o negócio Descimento Completamente destruído Aqui a roda do carro Não sei como é que tá andando Realmente eu não faço a mínima ideia Como é que esse carro tá andando Tá completamente destruído Esses caras já tão dando uma volta em mim Tô correndo tão mal aqui Que esses caras tão dando uma volta já Vamos tentar bater de novo Nesses caras Vamos bater Vamos destruir esses caras Até que os caras tão com o carro bem Pimpom Olha só Nem tá batido o carro O carro do cara ali Só o meu que tá completamente destruído Vai, 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 vai Vamos dar no meio de um carro aqui Vai, vai Caramba, eu não consigo dirigir Tá puxando completamente pro outro lado Não consigo mais pilotar o carro aqui Deixa eu botar a câmera interna Essa aqui é a câmera interna Por enquanto Não se tem o movimento da direção A direção fica fixa Só tem essa câmera interna mesmo Agora foi Foi, foi Acabou, acabou Acabou Não, ainda tá Ainda tem um sinal de vida o carro aqui Acho que já era Vamos resetar aqui na pista Nossa Que loucura Que loucura Perdi a porta dos dois lados Vou perder o capô daqui a pouco também Agora foi Agora acabou Isso, agora acabou Dá pra resetar o carro aqui Dá pra botar ele na pista novamente Dá pra seguir corrida O carro É o carro da Nokia É produzido pela Nokia Esse carro aqui Já tá completamente destruído E ainda tá rodando de boa É realmente Nokia Tá produzindo carros agora Olha só que bacana Realmente muito bom mesmo O carro Tá só uma latinha amassado E tá andando de boa Tá andando Ele tá puxando um pouco pro lado Mas Tá andando de boa Agora só tem 17 pilotos Já estamos na última volta Vamos finalizar Essa volta aqui também Vamos pra aqui Já estamos chegando aqui Na parte final da pista É isso aí Finalizamos Ah não Um pouco mais pra frente É aqui Tá lá Finalizamos em 18º Olha só a maravilha De 18 pilotos Ficamos em 18º Tá ótimo Mas tudo bem Vamos pra mais uma corrida Uma corrida não Vamos agora pra um Demolition Derby Que seria Uma demolição mesmo Deixa eu sair aqui desse race Por uma demolição Porque aqui é um estádio Que tem acho que 24 carros Vamos ver Não sei Acho que é 24 carros Dentro de um estádio Um batendo no outro O negócio é ainda mais louco Que essas corridas Vamos lá Tá aqui Vamos pegar esse carro aqui mesmo Vamos aqui no race Vamos pegar aqui um estádio Que são 24 carros Dentro de um espaço pequeno Se quebrando Vamos lá Esse negócio vai ser muito bom mesmo Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Só em pensar 24 carros Dentro de um mesmo espaço Um batendo no outro Violentamente Vai ser muito bom Vai ser muito bom Nunca joguei aqui dentro do estádio ainda Vamos ver Vai ser a primeira vez Que eu vou estar jogando Aqui no estádio Tá lá Não é um estádio É uma arena É uma arena O nome tá como estádio Mas é mais uma arena mesmo Tem aí 24 carros Um pra cada lado Cada um posicionado No seu devido lugar E vai começar Um batendo no outro Vai ser demais isso aqui Cadê meu carro Deixa a câmera aí Até o meu carro Tá ali meu carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começou Começou Eu comecei primeiro Cadê o resto Ah não Já começou o pessoal Já começou o pessoal Não quero morrer não Não quero ser destruído Morrer não se morre Só não quero ser destruído Eu vou tentar ficar o máximo de tempo Sem ser destruído Eu vou bater nesse cara Passei Passei reto Vamos lá Quero dar um Uma batida violenta Nos carros Aqui Esse aqui Nossa passou colado Não batia Olha os caras capotaram Aqui também Eu quero pegar uma batida Violenta com força mesmo Não consegui bater em ninguém Maravilha Eu não consegui bater Esse aqui Bati ali Destruí violentamente Mas meu carro também foi Frente do meu carro Se foi também Aqui ó Esse aqui também Capotei Acho que destruí Acho que destruí Eu destruí já Passei Drifando ali por dois carros Nenhum bateu em mim É esse aqui Vamos destruir Esse aqui Não não deu Caramba Faz a volta Olha esse aí Esse aí já foi Não tá andando ainda Os carros completamente destruídos E tão rodando tranquilamente Pra pista Ah nossa Capotei mais um Olha a quantidade de Peças de De lataria De pedaço de carro Que tem aqui No chão do estádio Aqui no chão da arena Se liga Tem peça de tudo Quanto é tipo de carro Pegou fogo Já vou bater naquele Pegou fogo Vou empurrar Vou empurrar Não dá pra empurrar Pegou fogo Realmente é muito bacana mesmo Essa quantidade de Pedaço de carro Espalhado aqui pela arena Vamos destruir mais um Pegou mais um Pegando fogo ali Esse aqui Perdeu uma roda Caramba Perdeu uma roda Eu não consigo bater Nossa O que que é isso aqui O que que é isso aqui Tem duas rodas Só o carro O que que é isso Olha só isso aqui Olha só isso aqui Caramba Destruiu o carro O cara me destruiu também Demais Demais esse jogo aqui Eu curti muito jogar isso aqui Eu acho que eu vou finalizando por aqui Mas deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vídeos aqui Desse jogo de demolição Que é muito bacana Dê aquele like no vídeo Pra ajudar A atenção de favorito Sabe que ajuda bastante Se ainda não estiver inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo mais um vídeo E os caras baterem violentamente Olha o bolo Vai 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 No meio Aqui no meio No meio Só mais uns quantos Mas então é isso aí Muito obrigado por assistir E tchau 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 Tchau